Leitura 2 de Timóteo 1, de 1 a 8 Recorde-me da fé sincera que tens Aquela mesma fé que antes tiveram tua avó, Lloyd E tua mãe, Eunice Sem dúvida, a senha também atua Por esse motivo exorte a reavivar a chama do dom de Deus Que recebeste pela exposição das minhas mãos Pois Deus não nos deu um espírito de timidez Mas de fortaleza, de amor e sobriedade Não tinha vergonha do testemunho de nosso Senhor Nem de mim, seu prisioneiro Mas sofre comigo pelo Evangelho Fortificado pelo poder de Deus Palavra do Senhor Salmo Exponsorial 95 96 Anunciai entre as nações Os grandes feitos do Senhor Cantai ao Senhor Deus um canto novo Cantai ao Senhor Deus a terra inteira Cantai e bendizei seu santo nome Dia após dia anunciei sua salvação Manifestai sua glória entre as nações E entre os povos do universo e seus prodígios Ó família da nação e dai ao Senhor nações Dai ao Senhor o poder e glória Dai-lhe a glória que é devida a seu nome Publicai entre as nações Rei no Senhor Ele filmou o universo na balava E os povos ele julga com justiça Evangelho de Lucas 10 de 1 a 9 Glória a vós Senhor O Espírito do Senhor repousou sobre mim E enviou-me a anunciar os povos do Evangelho Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos E enviou dois a dois na sua frente A toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir E dizia a messa é grande mas trabalhadores são poucos Por isso pedi ao dono da messa que mãe de trabalhadoras para a colheita Eis que vos enviou como cordeiro no meio de lobos Não leve bolsa nem sacola nem sandália Nem eu não cumprimento ninguém pelo caminho Em qualquer casa que entrar dizer primeiro A paz de vocês nessa casa Se ali morar um amigo de paz A vossa paz repousará sobre ele Senão ela voltará para vós Permanecer naquela mesma casa Comer e beber do que tivere Porque o trabalhador merece seu salário Não passe de casa em casa Quando entrar em uma cidade foi bem recebido Com medo que servirem Curar os vens que nela houver E dizer ao povo O reino de Deus está próximo de vós Palavra da salvação Glória a vós Senhor Pelas palavras do Evangelho Sejam perdoados os nossos pecados Terceiro mistério Doloroso Glória ao Pai e ao Filho do Espírito Santo Que me perdoe por século e século a mim Meu Jesus Perdoai-lhe e vai no fogo e no inferno Revasamos tudo para os céus Escorro e principalmente mais necessitados Melicórdia Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai nosso Pai do Espírito Santo Vosso nome Vem eu não E vosso reino Seja feito Vossa vontade Na terra Como no céu Por nosso Cade Dê E perdoai Nossas ofensas Assim como nós Perdoamos quem De ofendido Não nos fica Entre da ação Malivare do mal Amém Amém Amor e cheia de graça Que você trabalha No teu fruto As fãs Entre Jesus Pente Jesus Santo Mário Meu Deus Amor Pai nosso Amém Glória ao Pai E ao Filho do Espírito Santo Que me perdoe por século a mim Meu Jesus Perdoai-lhe e vai no fogo e no inferno Revasamos tudo para os céus Corre E principalmente mais necessitados Melicórdia Pai nosso 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 Amém Amor e cheia de graça Que você trabalha No teu fruto As fãs Entre Jesus Santo Mário Meu Deus Amor Pai nosso Pai nosso Pai nosso Amém Amém Amor e cheia de graça Que você trabalha Amém Amor e cheia de graça Que você trabalha No teu fruto As fãs Entre Jesus Amém Glória ao Pai E ao Filho do Espírito Santo Que me perdoe por século a mim Meu Jesus Perdoai-lhe e vai no fogo e no inferno Revasamos tudo para os céus Corre E principalmente mais necessitados Melicórdia Pai nosso 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 Amém Amor e cheia de graça Salve Rainha, Mãe do Lente e Pós, Vida, Doçura, Esperança, Nossa, Salve, A Voz para o Dado, Negadado, Filho de Evo, A Voz para o Dado, Negadado, Filho de Evo, A Voz para o Dado, Negadado, Filho de Evo, A Voz para o Dado, Negadado, Filho de Evo, E a Voz para o Dado, Advogado, Nosso Pós, Salve Misericórdio, Deus, Vão Vem, Por isso, irmã, Sra. de Jesus, Bendito, Fruto, Associação, Integamente, Pernodos, Rodosso, Sem Pídeo de Maria, Bocai por nós, Santo Mãe de Deus, Para sermos dignos nas promessas de Cristo, Amém. Divino Jesus, nos oferecemos justiça que vamos rezar, Meditando nos ministérios da nossa redenção. Considerei que, com intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Mãe, As virtudes não são necessárias para bem rezar, E as graças ganhadas de indulgência da santa devoção. Creio em Deus Pai, Doutoroso, Criador do Céu e da Terra, Em Jesus Cristo, Seu Único Filho de Nosso Senhor, Que foi concebido pelo Deus do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Bateceu o seu pão espelhado, Foi crucificado o nosso deserto, Desceu a mansão do nosso, Criador do Céu, Subiu o céu, Que a Mãe está sentada, Em Jesus Cristo, Pai, Doutoroso, Onde há julgado os limites a milagros do Céu, Criador do Céu e do Espírito Santo, Nação do Cristo, Criador do Céu e da Terra, Como o Senhor do Mundo Santo, Nenhum São pecado na exceção da carne, Na vida eterna, Amém. Mistérios gloriosos. Em uma angloria, Santíssima Trindade, Glória ao Pai, É um Filho e Espírito Santo, Mãe do Espírito Santo, Conhece ao Céu que o Senhor reclamém, Meu Jesus, perdoai-me, E rei-nele-me, Amém. Amém. Amém.